Boa tarde, boa noite, boa noite aí. Ah, e esse aqui é o PV, é o outro moleque que chegou aí. Prazer, prazer, irmãozão. PV, esse aqui é o Boltz, esse aqui é o mexicano. É o cara que a gente trabalha. Prazer, Boltz. Eu quero apertar a mão no seu irmão. Fiz a mesma coisa. Nossa, sai daí, cara. Eu acho que foi só o meu, foi selecionado. Não chega perto dele, ele é rabugento. Pô, desculpe, então, sabia? Eu não sou novo. É, mas isso é de qualidade. Isso, cara, isso aí, ou você tá arrumando um só... Patrão, não brinca em serviço, cê sabe, né? Eu sou de qualidade, Boltz. Pelo amor de Deus. Tá tudo certo. E como é que tá os rolês por aí, depois da trégua que tivemos? Então, a trégua aparentemente tá sendo levada bem à risca. É, tudo sob controle. E controlado. Caralho, eu pensei que eu podia apertar a mão do Boltz, daqui a pouco... Tamo conseguindo expandir. Diversos grupos por aí já tão trabalhando. Já tão com armamento. A gente pode finalmente começar a conversar, eu acho.